Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Tem uma nova série de suspense que recém chegou na Netflix. É estrelada pelo Benedito Cumberbatch e vai mexer bastante com a sua cabeça. Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre a série Eric. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série. Neste vídeo eu vou te contar mais da série Eric. É uma série que é uma grande aposta da Netflix, que na verdade é uma minissérie, no formato de série limitada também, como é chamado por aí. Daí aqui na trama a gente vai acompanhar a história de um cara chamado Vincent. O cara teve uma vida bastante sofrida. Na infância dele ele era totalmente largado da vida, não tinha afeto dos pais dele. Depois que ele virou adulto ele tem um casamento falido que já carrega por 10 anos com uma mulher chamada Cassie e eles tem um filho chamado Edgar. Esse filho que acaba desaparecendo, indo no caminho para a escola. É uma criança de apenas 9 anos. E daí o Vincent acaba ficando desesperado com o sumiço do filho dele. Ele não sabe o que fazer, não sabe como levar a vida dele, na esperança de poder reencontrar o filhinho dele. E daí ele começa a se apegar a algumas coisas e ele acha um desenho do filho dele, que é um monstro azul, que o filho dele nomeou como Eric. E como ele tem talentos com marionetes, ele trabalhava fazendo alguns shows de marionetes, ele acaba recriando esse boneco num tamanho de mais de 2 metros de altura. A esperança dele é conseguir colocar esse enorme boneco num programa de TV chamado Good Sunshine, que é um programa infantil que é bastante popular aqui na história da série. E daí a esperança dele é que o filho dele veja esse boneco recriado, que era o desenho dele recriado agora no formato de um boneco, reconheça ele e acabe dando notícias e até voltando para casa. Só que nesse meio tempo, o Vincent já está bastante desgastado. A saúde mental dele só foi de mal a pior e nem a mulher dele nem a polícia sabe mais o que fazer para tentar ajudar ele. Além de mostrar a busca de um pai pelo seu filho, a série também traz outros contextos que estavam acontecendo ali naquela época em que a série se passa. A Nova York, da década de 1980. Muitos casos, como a grande epidemia da AIDS, a corrupção interna da polícia, a grande onda de violência que estava ocorrendo e também alguns fatores como o racismo bastante evidente. São apenas alguns dos contextos que a série consegue fazer essa abordagem também para dar o pano de fundo ali para tudo que está acontecendo no universo aqui da série Eric. Inclusive, o próprio figurino do nosso protagonista aqui, do Vincent, eles também trabalharam de forma a mostrar que ele esteja demonstrando bastante essas angústias, o que acaba diferenciando ele também bastante dos demais personagens. Ele está com o visual mais desleixado, barato por fazer, cabelo por cortar, usa boné, óculos, algumas roupas que parecem não servir direito. Tudo isso para mostrar, a partir do figurino dele, de que forma ele está passando por todo esse sofrimento. A série Eric conta com seis episódios e está disponível na Netflix e, a princípio, não terá novas temporadas, tudo por conta de se tratar de uma série limitada, uma minissérie que você preferir chamar. E aí, você já assistiu a série? Conta aqui nos comentários o que você achou dela. Então, ainda esquece de dar uma passadinha lá no Instagram, no TikTok, também nos shorts aqui do YouTube, para não perder nenhuma novidade, nenhuma curiosidade, nossa série favorita. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e nos vemos em breve no próximo vídeo. Tchau.